Catarina Gouveia, a receita de pizza que só demora 5 minutos. Catarina Gouveia recorreu às redes sociais para partilhar mais uma das suas receitas saudáveis, uma pizza. Feita com base de urapes integrais, demora apenas 5 minutos a ser feita. O urap é recheado com molho peste e a influenciadora ensina a fazer, junto pimenta. Sal, azeite, o suficiente para triturar tudo, pinhões, 150 gramas, queijo ralado vegan, 2 mãos. Manjericão, 2 mãos, alho, 3 dentes, triture tudo e vá acertando os ingredientes consoante o paladar. Por fim é só cobrir urap com o peste e com cogumelos salteados. Ligando a frigideira é só deixar cozinhar uns 7 minutos tudo junto e fica pronto. Catarina Gouveia promete ainda, juro que é das melhores pizzas que já comi. Juro. Fica um sonho. Veja as imagens na nossa galeria. Fica um sonho. Fica um sonho. Fica um sonho. Obrigado.